Vamos ver essa galera do rifle aqui funcionando, lá vai hein, fez a fileira, vamos ver se eles disparam, disparou um, disparou, 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 estão disparando, são armas de fogo mesmo aí, canhão pegou aqui ó, matou um, foi, nossa, infeliz ele. Salve galera, beleza? Lord Brian de volta com Total War Warhammer, apresentando hoje mais uma facção do jogo, o Império, uma facção de humanos, a mais poderosa facção dos humanos, e vocês vão conhecer essa facção aqui em detalhes. Uma facção que não possui criaturas monstruosas, não possui monstros, não possui gigantes, o mais parecido com isso que essa facção possui são os grifos e os hipogrifos, mas ela compensa com muita artilharia, canhões, até mesmo tanques de guerra, vocês vão ver, e muito poder mágico através dos magos. Então vamos conhecer aqui, então vamos conhecer aqui, o Império, a partir de agora, vamos lá. Como eu disse, o mais parecido com as criaturas monstruosas que o Império tem, são os grifos e hipogrifos, e ele possui essa cavalaria aqui, vamos ver o nome dela, cavaleiros de semigrifos, com alabardas, Eles são blindados, eles são perfurantes, e eles possuem um bônus antigrande, é uma excelente cavalaria para enfrentar os inimigos monstruosos, aquelas criaturas grandes como os gigantes, e aqueles monstros bem grandões, essa cavalaria aqui dá conta e dá muito trabalho para eles. Então vamos seguir em frente, conhecendo mais da cavalaria do Império, que é uma cavalaria bem forte, como essa aqui, de soldados totalmente blindados, com armadura pesada, O nome dessa unidade aqui, cavalaria de choque reix guarda, é blindado e escudado e é anti-infantaria, então ele é blindado e escudado, ele aguenta aí flechas, segura bem esse dano, e ele é feito para matar infantaria. Aqui temos soldados com uma espadona de duas mãos, vamos dar uma olhada aqui neles, olha aí, soldados do Império, e o nome deles são montantes, infantaria com montantes, eles são blindados, perfurante e são anti-infantaria também. Vamos em frente, aqui já é uma unidade básica, daquelas mais baratas que tem, soldados humanos comuns, vamos ver aqui, filhos de Sigmar, espadachis com escudo inabalável, ou seja, então eles não sentem medo, não fogem, eles lutam então, talvez até a morte, isso é bom. Vamos ver aqui, olha aí, mais uma cavalaria da hora, olha a pinta desses caras, cavalo é super incrementado, com bastante armadura, os cavaleiros também. Vamos ver aqui o nome, a reis com a guarda de Sintler, é unidade de elite, é blindado e escudado, é anti-infantaria e é envio de vanguarda, ou seja, você pode botar secretamente um desses, olha aqui, vou fazer isso para vocês verem, o inimigo está começando lá atrás, eu posso botar eles aqui, por exemplo, já do lado do inimigo, já começa atacando o inimigo se você quiser, só esses que tem envio de vanguarda é que podem fazer esse tipo de coisa, começar em um lugar diferente do mapa do que o local de início da sua raça, então essas aqui tem envio de vanguarda, mais aqui, espadachinhos de duas mãos, mais daqueles, vamos ver aqui, esses aqui eles possuem arma de fogo e espada, vamos ver o nome, vingança de Stirland, milícia livre, projetos perfurantes, achei as armas de fogo, mas também é combate corpo a corpo decente, envio de vanguarda também, então eles também podem fazer aquilo, você pode posicionar eles em outro lugar do mapa para começar a partida, e atira se movendo, que também é muito bom, não tem que parar para atirar, ele atira correndo, aqui temos arqueiros, vamos ver, esses arqueiros são uma unidade nova que chegou no jogo, veio bem depois do império, veio através de uma DLCzinha, vamos ver como é que eles são, eles são os caça-mortes arqueiros, são envios de vanguarda também, espreito, ou seja, podem ficar escondidos, disparam a longa distância, mas são fracos contra armadura, então tem aqui o ponto fraco deles, vamos ver o que mais, aqui soldados clássicos usando a besta, vamos dar uma olhada aqui, uso de besta, é um tipo de arco e flecha, mas com gatilho, você não tem que ficar puxando a corda para soltar a flecha, você arma, puxa o gatilho e dispara ele, aí arma de novo, e vamos lá, vamos ver como é que é essa unidade, flagelantes, infantaria de, não, besteiros, bom alcance, e só, é característica deles, eles tem um alcance enorme, agora, essa galera aqui, essa aqui é causador de dano, frenesi de combate, e inabalável, eles lutam até a morte, vamos ver a aparência deles, eles são os fanáticos religiosos, olha aí, eles são todos cheios de ferida, boca costurada, máscara de tortura, eles são acostumados com a dor, eles não sentem a dor, e eles estão prontos para morrer pela religião, então, eles são fanáticos, e lutam até a morte, nunca fogem, temos aqui também, uns soldados de espadas de duas mãos, montantes, armas de fogo, esses rifles de longo alcance aqui, vamos dar uma olhada, besteiros, mas eles não, não são, não, balas de prata, olha aí, balas de prata, projéteis perfurantes, e espreitam, então, eles também podem ficar escondidinhos, bem legal essa unidade, um paredão aí, de atirar balas, armas de fogo, com armas de fogo, projéteis, né, vamos seguir em frente, alabardeiros, alabardeiros, perfurante, anti-grande, e defesa contra investidas, ou seja, eles seguram investidas de cavalaria, e eles podem ir para lutar contra inimigos gigantes, grandes, monstruosos, eles usam essas lanças longas para fazer isso, vamos continuar sobrevoando, esses aqui são os fanáticos religiosos, também está repetindo, agora é só unidades repetidas, menos chegando aqui, que já começa a ter de novo, cavalarias, mais uma de semi-grifos, vamos ver, essa daí são os grifitas reais de Altdorf, essa aí é cavalaria de semi-grifos, só que de elite, são blindados, são perfurantes, são anti-grande, e causam pavor, ou seja, eles metem medo no inimigo, e podem fazer que o inimigo fuja correndo, aqui já são semi-grifos comuns, vamos dar uma olhada aqui, cavaleiros semi-grifos, cavalaria de choque, blindado, perfurante, e anti-grande, mas não causam pavor, essa é a diferença deles por de elite, e aqui temos esses caras com essas lanças flamejantes aí, vamos ver qual é a deles, cavaleiros do sol ardente, blindado, escudado, e anti-infantaria, mais uma cavalaria aqui, do império, agora vamos ver a máquina de guerra aí, as artilharias, temos essa carroça de guerra aqui, ela é super poderosa, ela é uma carroça puxada por dois cavalos blindados, mas ela tem uns, um canhão protegido aqui dentro, essa portinhola aqui se abre, e o canhão dispara à vontade, um canhão de múltiplos tiros, isso aí faz um belo estrago, e se desloca rápido pelo campo de batalha, porque é puxado por cavalos, blindado, projetas perfurantes, uma unidade muito boa, são os leões negros, aqui temos uma artilharia de foguetes, atira três, seis, nove foguetes, cada vez que ela dispara, e eles explodem em um alcance bem longo, então é mais uma artilharia de longo alcance, isso aqui, dispara um feixe de luz, uma coisa meio sagrada, um feixe de luz, que causa dano imenso em unidades grandes, então, ela é feita para matar unidade grande, gigante, dragão, é feito para isso, realmente é um baita de um dano, que isso aqui dá quando pega, mas também serve para atirar em unidades de muitos soldados, ela também mata um bando quando pega, e aqui é o tanque de guerra, olha aí, tem tanque de guerra, ele tem dois canhões, um de longo alcance, que atira um balaço, esse aqui que atira uma fumaça, que atordou e derruba as pessoas, e no corpo a corpo, ele tem essa ponta de metal que perfura, quem chega perto, então, esse é o tanque de guerra do império, o tanque de vapor, e, para completar, o líder da facção do império, é o Karl Franz, ele é o líder do império, e ele, de quebra, monta o garra da morte, que é o seu hipogrifo, olha aí, está aí o Karl Franz, montando o garra da morte, que é um hipogrifo muito lindo, ele parece um tigre, olha aí, tem textura de tigre, vamos dar uma olhada melhor, no hipogrifo, do Karl Franz, está aqui, lembrando que, isso aqui é uma facção clássica, do jogo, é a facção dos humanos, praticamente, quem gosta de jogar sempre de humano, jogar, pelo lado do bem, essas coisas assim, essa é a sua facção, e ela já começou no jogo, desde o Total War War Hammer 1, ela já entrou logo, é uma facção clássica, e, como eu falei, existem vários magos, disponíveis, para você escolher, para o seu exército, você pode botar, inclusive, vários, mago cinza, mago sei lá o que, milhões de magos, e eu botei, esse aqui, que é o mago de Jade, vamos dar uma olhada nele, ele é esverdeado, e ele monta, um Pegasus, olha aí, e ele solta, vários poderes, inclusive, eu acho, que ele tem o poder, de sumonar, criar algumas criaturas, como por exemplo, Mantícora, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver, se a gente consegue ver bem, o mago de Jade, um ângulo bom, porque ele não para quieto, porque ele está montando o Pegasus, então ele fica subindo, e descendo o tempo todo, está aqui ele, o mago de Jade, montando o seu Pegasus, e agora nós podemos ir para o combate, vamos enfrentar a Costa dos Vampiros, que é uma facção que eu também não apresentei ainda para vocês, vocês ainda vão ficar por dentro aí dessa facção, vou fazer ainda um vídeo sobre ela, vamos lá, vamos com o Calfrans, olha aí, os arqueiros olhando o Calfrans lá em cima, as máquinas de guerra já começam a andar, as unidades já começam a se deslocar, olha aí a artilharia que eu falei, já estão disparando, os canhões aqui da carroça, olha aí que eu falei, vamos ver eles funcionando, olha aí, abre e dispara, olha aí os tiros passando, olha aí, muito tiro, olha aí, vai soltar o feixe de luz, olha aí galera, carrega, carrega e dispara, e aí o feixe de luz vai longe, e faz um baita estrago, o canhão, o tanque está aqui atrás atirando, ele já atira daqui de trás mesmo, olha aí a artilharia também, olha aí, acabou de disparar, vamos ver os foguetes atirando, olha aí o feixe de luz vai atirar de novo, olha aí, tirou de novo, e vamos aqui com o mago de amba, olha ele aqui, vai soltar poder, soltou um poder aí, não é muito legal ir para o corpo a corpo com ele, ele fica mais sobrevoando, e lançando poderes, olha aí esse poder aqui, o que o inimigo lançou, um Kraken que aparece, e olha aí o que o Kraken fez, olha aí, gente do império que o Kraken matou, depois ele some, bom aqui, os fanáticos religiosos estão em combate aqui, contra os piratas mortos-vivos, que é, o que consiste a costa dos vampiros, essa outra facção, a inimiga, então é o império contra mortos-vivos, pirata, está aí, vamos dar uma olhada aqui, eles não recuam, eles não fogem nunca esses caras, eles lutam até a morte mesmo, não existe medo, olha aí, vamos ver essa galera do rifle aqui funcionando, lá vai, fez a fileira, vamos ver se eles disparam, disparou um, disparou, 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 estão disparando, são armas de fogo mesmo, aí o canhão pegou aqui, matou um, foi, nossa, infeliz ele, olha aí, tiro, mais tiro, estão metendo bala ali, vamos lá, vamos ver, o que mais, cadê o Karl Franz, olha aí, vai tirar de novo, tirou, olha aí o estrago que fez, olha o corredor que abriu aqui, artilharia também está pegando, vamos ver se aquele ali é o mago de âmbar, é o mago, já está todo sangrando, ele andou em combate, olha o Karl Franz aqui, enfrentando o dragão inimigo, vamos ver, está aqui Karl Franz, no seu hipogrifo, é um hipogrifo grande para caramba, ele chega a fazer, pau a pau aí, de tamanho com o dragão, olha aí, um dragão morto-vivo inimigo, está aí Karl Franz em combate, olha aí, mais um disparo do feixe de luz ali, pronto, toma dano lá, dispensa, e continua aqui o combate, Karl Franz versus o dragão inimigo, desistiu aí o dragão, Karl Franz está perseguindo, hipogrifo muito grande, vai vir mais um tiro ali, olha aí, acertou, matou, derrubou um monte, agora o dragão está atacando o canhão de luz, e o Karl Franz vem defender o canhão de luz, olha aí, alguns morcegos chegaram para atacar também, é uma facção da hora o Império, eu gosto também, quem gosta de monstros gigantescos, não jogue com o Império, mas quem gosta de armas de fogo, artilharia, canhão, cavalaria, aí, essa é a sua facção, olha aí, o Karl Franz enfrentando agora uns espíritos, uns monstros, uns fantasmas aqui, bem grandes, inclusive, eles têm um tamanho muito grande, esses caras aqui, são de médio porte, e está aí, olha aí, os arqueiros estão atirando, com a besta, com a besta, vamos ver o que mais, cadê o nosso tanque de guerra, vamos com ele, olha aí, infantaria avançando, algumas estão recuando, olha aí, o tanque de guerra, vamos acompanhar, os canhões da carroça de guerra, os leões negros estão atirando ali, e olha isso, esse é um combate, contra o líder da facção, dos vampiros da costa, atirou, e olha aí, chegou, chegou uma investida aí, dos vampiros, olha aí, que eu falei que no corpo a corpo, mata também, olha, o canhão de fumaça, vai atirar, olha, esse daqui do lado, olha aí, atirou a fumaça, enquanto isso, ele fica golpeando os soldados, olha aí, atropelando, olha aí, faz um estrago no corpo a corpo, e isso aqui, é muito resistente, tá aí, mas está totalmente cercado, parece que o império está perdendo, começando a perder, olha aí, os vampiros da costa também, tem armas de fogo, olha aí, estão atirando aqui, e estão avançando, os zumbis piratas, olha aí, é, o império está batendo em retirada, o império vai perder, até os leões negros estão correndo, o império vai perder, vamos ver se eles viram e atiram ainda, ou se eles vão fugir, é, acabou, derrota do império, vitória dos vampiros da costa, e é assim a facção do império, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, valeu, E aí